Fala galera do Fórmula do Samba, aqui quem está falando é o Pezinho e hoje eu vim trazer um assunto para você bem interessante. Você sabe o que é ISRC? O ISRC é o código de registro da tua música, da tua obra. Como você vai conseguir inserir esse código na tua música? Primeiramente você vai pegar os dados de todos os músicos e compositores que participaram da gravação da tua música e junto ao teu órgão. Se você não tiver um órgão que cuide do teu direito autoral, você vai se filiar a um órgão que você se sentir mais à vontade e o que você se identificar melhor, filiando-se e você receberá um software. Através desse software você recolherá o teu direito autoral. E de onde que vem o direito autoral? Vem das execuções em rádio, em TV e de grupos que tocam a tua música ao vivo. Gostou da dica? Fique ligado nos próximos vídeos, se inscreva no canal Fórmula do Samba, converse com a gente, mande suas dúvidas e fique ligado, que com certeza eu mandaria muito mais novas dicas para que você, seu grupo, você que é compositor tenha aí conhecimento de coisas que trarão aí um grande valor para o teu grupo e para a tua carreira e quem sabe assim você consiga realizar o teu sonho. Valeu? Tá preparado? Filiando-se, com certeza o que de novo, velho? Já tá? Porque você com certeza trará aí... Ah, pra que não tanta coisa? Fique ligado nos próximos vídeos e com certeza... É... Meu! Eeeeww! Pô!